Ação! Hoje é o dia, gurizada! É o guri! Vamos mudar ali! Uhul! Partiu! Já monta, Roger! Já sai remando! Uhul! Tá dando uma remada aqui! Tá cheio no meio d'água aí, ó! Vai, qual é que vai ser? 3, 2, 1, vai! Tá! Vai, 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 vai! Ponto? Uhul! Vai, vai, vai! Música Chegando a nossa carona! Uhul! Carona dos vagabundos! Olha o guri! Valeu! Fudeu! Boa! Tchau! 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 Tchau.